Boa tarde! Tudo bem com vocês? Ju, Bianca, Isa, João Antônio. Vamos dando joinha aí, ó. João Pedro, Sara. Como vocês estão? Tudo bem? Que legal, gente! Galerinha, uma aulinha antes de nós entrarmos em férias, eu passei crônica pra vocês, lembram? Capítulo 8, página 17. Então, essa aula hoje será uma revisão de crônica, tá? Eu vou explicar novamente o que é crônica e vou deixar uma atividade para vocês realizarem, tá? Então, nós vamos revisar, vamos tirar dúvida, quem ficou com alguma dúvida, tudo bem? Tá? Vamos lá, gente. Peguem aí a... Deixa a postilinha de vocês, no jeito aí. A crônica é o capítulo 8, página 17 aí. Tá? Peguem aí. Gente, a crônica nada mais é do que um gênero textual aí que vai caracterizar, tá? Vai retratar questões vinculadas ao cotidiano. Tudo bem? Do mesmo modo, de modo, galera, assim, que ao mesmo tempo que ela tem um caráter de uma leveza, ela também tem um caráter crítico, tá? Tudo bem? Então, gente, diariamente aí, assuntos relacionados ao cotidiano acabam virando aí temas de conversa entre amigos, familiares, tá? Vamos supor, ó, uma festa que aconteceu na noite passada, um acidente de trânsito aí, tá? Um encontro inusitado em um restaurante, tá? Esses textos que narram e refletem o dia a dia são chamados de crônica, tá? E, tradicionalmente, gente, jornais mantêm uma sessão de crônicas na parte reservada aos textos opinativos, tá bom? E, além disso, gente, vocês têm que prestar atenção o tanto que é importante. Alguns vestibulares aí solicitam, tá? De seus candidatos aí a produção do gênero em questão. Então, percebam que é algo que pode vir ser refletido na vida de vocês aí no vestibular, tá? Tudo bem? Então, é muito, muito importante. Tá? Então, assim, galerinha, vamos lá. O que que eu posso falar pra vocês aí? A característica, tá? Eu tenho aí, gente, como a principal característica da crônica é a sua temática, tá? Então, assim, qual que é a temática? É o o cotidiano, tá? Assuntos elevados do cotidiano, tá? É o grande assunto desse gênero, tá? Nesse sentido, galerinha, Quase tudo aí que, de alguma forma, é significativamente aí importante para alguém transmitir aí aos seus companheiros ou conhecidos, pode ser um motivo pra escrever uma crônica, tá? Tudo bem até aqui? Deixa eu só liberar aqui dois participantes. João, você ligou a câmera, João! Deixa eu só aqui liberar aqui, deixa eles se conectarem aqui conosco. Bem-vindos aí, Cauê e o Filipe. Eles estão conectando, só aguardar. Boa tarde, Filipe. Cauê também está conectando. Prosseguindo, galerinha. Então, gente, tudo aí que pode ser significativo aí, algum assunto significativo, tá? Para transmitirmos para companheiros, nossos, alguns familiares aí, amigos, também pode ser motivo pra escrever essa crônica, tá? Nos jornais, galerinha, é normal aí que os cronistas, eles abordem assuntos aí mais importantes, tá? Ou até mesmo inusitados dos dias anteriores aí. Então, galerinha, além dessa temática da crônica, é importante lembrar que, em geral, gente, a variante coloquial da língua, ela é utilizada aí na produção de uma crônica, tá? Então, será uma linguagem mais leve, tá? Marcas aí de pessoalidades, tá? Então, essa questão aí dessa variante coloquial, ela é muito bem-vinda, tá? Nesse tipo de texto, tudo bem? Galerinha, e é possível, é possível, eu posso dizer aí que existem alguns tipos de crônicas, tá? Então, eu quero explicar pra vocês os tipos de crônicas existentes, tá? Tudo bem? É o João Antônio da nossa sala, Isa. Então, vamos lá, gente. Eu quero que vocês conheçam uns tipos, né? De gênero, desse tipo, desse gênero da crônica, tá? Existentes. Ele pode ser subdividido aí de diversas formas, tá? Ele vai depender aí dos critérios do cronista, tá? Então, é uma coisa um pouco particular, tá? Tudo bem? Então, nós temos aí, galerinha, nós temos produções de crônicas, tá? É muito comum, os tipos mais comuns dessas produções da crônica é a crônica narrativa e jornalística, tá? Tudo bem? Vamos lá, gente. Eu quero falar pra vocês a crônica narrativa, tá? Só um pouquinho. Vamos lá, gente. A crônica narrativa, por sua vez aí, é claro, obviamente, será... O texto será predominante a narrativa, tá? Então, significa, galerinha, que a crônica, ela vai ter um enredo com personagens, tempo e espaço. Tá? Tudo bem? Então, assim, gente, tradicionalmente aí, não haverá espaço para longas reflexões, tá? Ou até mesmo argumentação nesse tipo de crônica, tá? A questão da crônica narrativa. Tudo bem? Tudo bem? Então, galerinha, nós vamos utilizar aí... Podemos utilizar... Nós vamos aí... Dentro da crônica... Da crônica narrativa, nós podemos aí colocar limites, tá? Bem flexíveis aí, tá? Que às vezes pode até se aproximar... Por muitas vezes aí, ele pode se aproximar ao gênero crônico, o conto, tá? Então, assim, gente, nós vamos aí... Tematizar a situação cotidiana, tá? Nós podemos colocar diálogos entre casais, cenas em um restaurante, tá? Momentos em uma estação de metrô. São muito comuns aí, tá? Na... Comuns na produção da crônica, tá? Como eu havia falado, é uma linguagem leve, tá? O uso da linguagem coloquial aí, tá? Em alguns casos, o humor é bastante utilizado, tá? E as narrativas, galera, são curtas, tá? A crônica não é um texto longo, tá? Ele dura... Ele pode... Ele costuma durar aí, no máximo, poucas horas. Em geral, acontece entre um ou dois cenários, tá? E nós temos também poucos personagens, tá? Por ser aí uma narrativa curta, galerinha, é que as crônicas, elas apresentem apenas um pequeno grupo aí, tá? De pessoas, tá? Em muitos casos aí, apenas, talvez, apenas um personagem mesmo, tá? Galerinha, nós temos também a crônica jornalística, Essa, por sua vez, galerinha, essas crônicas, elas são publicadas nos jornais, e além da tipologia narrativa, é comum também nós percebermos trechos reflexivos, tá? Que venham trazer uma grande reflexão aí ao leitor, tá? E em alguns casos, elas se acompanham também aí de argumentos, tá? Então, a crônica não deixa de ser um texto narrativo, tá? Tudo bem? Mas, galera, nós temos aí essa questão ligada no âmbito jornalística aí, tá? Então, o que ela vai trazer, ela não vai apenas reproduzir um fato, não vai só apenas narrar, ela vai trazer aí reflexões e argumentos, tudo bem? Nós temos também, galera, a questão da crônica humorística aí, tá? Além dessas duas divisões entre a crônica narrativa e a jornalística, nós também temos, na grande maioria aí, a crônica trazendo aí um teor humorístico, tá? Às vezes, galerinha, traz aí um... Pode vir aí um humor mais sutil, tá? Ou... Ou, às vezes, aí, eles... Os cronistas recorrem à comédia, tá? Que... Que buscam riso, tá? Só que, às vezes, galera, eles trazem também o humor representando aí a questão da crítica, tá? Umas críticas duras aí fazendo com que leve a crônica aí a ter uma nova percepção, tá? E isso não significa, gente, tá? Naturalmente aí que não seja que não seja um meio aí de de um tom irônico aí de representar ou de criticar alguma coisa, tá? Algum fato aí bem relevante tá? Do cotidiano, tá? E como que nós iremos fazer essa produção, galerinha? Primeiro, gente, vocês precisam estar bem atentos, tá? O cronista, ele precisa estar atento aí às questões do cotidiano, dos assuntos relevantes aí, tá? Que... Que podem aí ser motivos para uma... Uma escrita, tá? E nós temos que utilizar lembrando sempre, galerinha, nós temos que utilizar aí de uma linguagem mais clara, uma linguagem leve aí, tá? Tudo bem? Que nós temos um tom aí coloquial aí, tá? Então, caso, galerinha, vocês forem aí construir, né? Algo humorístico, tá? Vocês podem, tá? Para dar essa amplitude de leveza na crônica de vocês, tá? Então, assim, gente, não leve... Não leve a crônica assim como algo... Meu Jesus, que difícil! Porque não é, galera, tá? É só vocês prestarem atenção nessa questão aí dos fatos, do cotidiano, tá? Da leveza do texto, tá? Nós temos aí a crônica narrativa, jornalística, humorística. Claro que nós vamos trabalhar em cima da crônica narrativa, mas eu quis muito trazer essas outras subdivisões aí para que vocês se atentassem que existe, tá? Alguém tem alguma dúvida, meus amores? Porque daí eu vou... Eu quero ler com vocês aqui a proposta 2, tá? Vamos fazer uma leitura de conhecimento e depois, quando vocês forem realizar, vocês façam uma nova leitura de reconhecimento. Eu havia deixado aí, galerinha, a proposta 1 para vocês realizarem, tá? Eu vou deixar agora a proposta 2 para vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui na leitura, tá? Então, o texto é o seguinte, ó. Medo da eternidade. Vamos começar aqui, ó. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chiclês, chiclês, né? E mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola, me explicou. Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua, perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir de longo prazo, o longo prazer, do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa de aparência tão inocente, tornando-se, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei. Afinal, ponto o chiclé da boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria vir. Agora, chupe o chiclé para ir gostando do docinho dele. E só depois de passar o gosto, você começa a mastigar. E aí, mastiga a vida inteira. A menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca! O adocicado do chiclé era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhavam-nos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me. Não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava era aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. Até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chiclé mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu em fingidos, espanto de tristeza. Agora não posso mastigar mais. A bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente, às vezes, perde. Até de noite, a gente pode ir mastigando. Mas, para não engolir no sono, a gente prega o chiclé na cama. Não fique triste. Um dia, ele dou o outro. E esse, você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã. Envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chiclé caíra da boca por acaso. Mas, aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. Então, galerinha, vocês viram que é um textinho sobre o chiclete, sobre uma criança ali que nunca ouviu falar sobre o chiclete e a sua irmã mais velha lhe apresentou o chiclete, falando que era a bala da eternidade. Então, é um fato comum com o riqueiro duas irmãs indo para a escola. Então, assim, percebam que tem um diálogo aqui, né? Então, agora, vamos ler aqui, galerinha, o que se pede, tá? Na crônica, a escritora parte de episódios cotidianos, podendo oferecer leveza e simplicidade para assuntos mais complexos, como acontece no texto apresentado, no qual uma ação aparentemente banal adquire grandeza e singularidade. pensando nisso, escolha uma situação que você viveu ou presenciou e transforme-a em um tema de uma crônica. Produza o seu texto de modo a emocionar o leitor com a sensibilidade do tema. Então, galerinha, essa tarefinha, vocês, algo aí que aconteceu na vida de vocês, tá? Alguma coisa aí que vocês presenciaram algo relacionado à nossa vida corriqueira, à nossa vida cotidiana e vocês irão transformar numa crônica, tá? Tudo bem? Vamos fazer, galerinha, crônica narrativa, tá? Vocês só vão narrar sem opinar, tá? Sem trazer caráter jornalístico aí ou humorístico, talvez um tom humorístico aí, mas nós vamos fazer uma crônica narrativa, tá bom? Aí, galerinha, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Ju, tá tudo bem sobre essa crônica? Vocês entenderam, gente? A crônica certinho? Como que faz? Então, galera, nós fizemos a leitura, o medo da eternidade, nós fizemos essa leitura de conhecimento. Ao realizar a produção de vocês, façam uma segunda leitura, tá? Pra vocês captarem a ideia. Tudo bem? Cauê, tudo bem? Tudo bem, entendeu? Isabela? Galerinha, todas as nossas produções que vocês realizarem, façam a caneta, galera, tá? Eu quero a caneta. Quando eu falo, faço rascunho, o rascunho é para vocês, tá? Se vocês tiverem que errar, é em um rascunho, um rascunho é para rasurar mesmo, tá? Para colocar as ideias de vocês. Depois vocês passam a caneta, tá? Lembrando, galera, cuide os parágrafos, tá? Cuidem os sinais de pontuação que nós já vimos em aula. Cuidem aí, gente, as pontuações, tá? Tudo bem, João Antônio? Tudo bem? Bianca, Felipe, João Pedro, Sara. Agora é a hora, galerinha, de vocês aí tirar dúvida aí, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tchau. 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 Obrigado. Gente, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Não? Não me ouvem? Agora está ouvindo. Tá. Deixa eu agora compartilhar novamente aqui. Vou compartilhar novamente, tá? Aí vocês me falam, tá bom? Tá. 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 Não? Não estão ouvindo também? Mas naquela hora vocês ouviram. Gente, por quê? Bem baixinho? Gente, o que está acontecendo? Que coisa, hein? Mas assim, galera, eu vou baixar o videozinho para vocês, tá? E mando no grupo para vocês esse videozinho. Não é nenhum assunto, não é nada diferente, tá? É só para vocês estudarem antes de vocês assistirem esse videozinho antes de realizar a produção de vocês, tá? Mas não, é tudo que eu falei, tá? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa aí? E eu tinha separado esse video para vocês porque o primeiro, né, do professor, é bem explicadinho. Bem, é bem legal o video dele. Então, é só para agregar aí nos nossos conhecimentos, tá? Mas alguém mais tem alguma dúvida, gente, em relação à crônica? E tem alguma dificuldade? Percebe aí, galera, vocês conseguirem... Não sei se... Essa atividade, ela é muito pessoal, né? Porque ele pede algo que vocês presenciaram ou viveram, né? Para reproduzir aí. Gente, é... Numa viagem aí, de repente, numa lanchonete, sorveteria, supermercado, igreja, tá? Até mesmo na escola. Belezinha? Tudo bem, galera? Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Felipe? Tranquilo? João Antônio, Cauê, Ju, Sara... Então é isso, galerinha. Um final de semana abençoado na vida de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima, viu, galera? Beijos, 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 beijos. Beijos, beijos.